Teste rápido para diagnosticar sífilis e HIV é oferecido de graça no centro do Recife. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, ações como esta têm ajudado a diminuir notificações das doenças. Dona Magna aproveitou o intervalo entre uma compra e outra no centro do Recife para fazer o exame. Depois de preencher um pequeno cadastro, bastou um furinho no dedo e pronto. Em menos de 30 minutos, a auxiliar administrativa já estava com o resultado do teste de HIV e sífilis em mãos. Eu já tinha feito na minha gestação o exame e resolvi fazer de novo como rotina. É importante que a gente faça. Doeu fazer o exame? Não, de jeito nenhum. Não dói nada. É só uma picadinha. Não dói nada. Já esta instrumentadora cirúrgica conta que também faz o exame sempre que pode. Você é prevenida, você pode ter cuidados, depois você pode tomar medicamentos, né? É mais... assim, é muito importante. Os testes rápidos de HIV e sífilis são oferecidos de graça e fazem parte do projeto Quero Fazer da Secretaria Estadual de Saúde, que nesta quarta-feira esteve no Pátio do Carmo, no centro da cidade. A ação está dentro das comemorações do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que acontece no próximo sábado. O projeto funciona geralmente em terças e quintas e em vários locais da região metropolitana. A gente está aqui hoje oferecendo a ação em alusão ao 1º de dezembro, com horário diferenciado, onde as pessoas podem fazer o teste de HIV e sífilis. O projeto é itinerante e percorre vários pontos da região metropolitana. Durante a ação, quem tem um resultado positivo para HIV ou sífilis é atendido por uma equipe de aconselhamento no trailer e já sai com um encaminhamento médico. Desde o início das notificações de AIDS em Pernambuco, em 1983 até o ano passado, foram registrados 26.212 casos da doença. De acordo com a Secretaria de Saúde, nos últimos seis anos houve uma redução de 16% nas notificações, um número bastante positivo e que também tem a ver com ações como esta. Todas as pessoas que iniciaram atividade sexual, pelo menos façam o teste rápido, pelo menos uma vez ao ano, ou então quando se expor, quando tiver alguma relação sexual sem preservativo, quando identificar alguma exposição. É muito importante que façam o teste rápido, porque aí ele vai ter um diagnóstico precoce e não vai adoecer para descobrir que tem o HIV, não vai chegar a AIDS. E isso é muito importante, isso reflete a questão da notificação que diminuiu em relação à AIDS, porque as pessoas estão se testando mais, estão descobrindo precocemente, estão tomando a medicação e quando tomando a medicação tem carga viral indetectável.